Turma, cinco erros que devem ser evitados na apresentação de TCC, tá? Olha, a gente trabalha com isso há muitos anos, muito, tá? E a gente já viu cada coisa, que vocês não acreditam. Mas eu vou sistematizar de uma forma didática aqui pra vocês algumas coisas que são muito comuns, que são muito corriqueiras, que acontecem com uma certa frequência e que podem facilmente ser evitadas, tá? Primeiro erro, pessoal, ler resumo ou ler os slides de uma apresentação, certo? Pessoal, a apresentação é um momento muito técnico. É um momento em que o candidato ali na banca vai brilhar. É um momento em que todo mundo está querendo ouvir a pessoa, né? É um momento de você brilhar. E aí você perde a oportunidade de falar as coisas que tem que falar lendo um resumo ou lendo slides. Não, isso não pode, tá? Slide, pessoal, nem sempre tem que usar slide também. O slide a gente recomenda quando se trata de demonstração de dados ou de imagens, né? Então pesquisas empíricas que trabalham com dados, estatísticas, gráficos, ou que a imagem é uma coisa importante, uma fotografia, um vídeo, alguma coisa desse tipo, justifica, certo? Mas usar uma apresentação de slides para uma pesquisa de revisão bibliográfica, por exemplo, não faz tanto sentido assim, tá? Eu sei que é um costume, algumas pessoas se sentem mais seguras com os slides, enfim, pode usar slides, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se for usar um slide ou se for usar um resumo escrito, tá? Coloque só os tópicos. Porque se você colocar texto ali, esse texto vai acabar, ainda mais se a pessoa estiver nervosa, né? Vai acabar seduzindo a pessoa a ler aquele texto, tá? É como se o nosso cérebro procurasse sempre a zona de conforto, e só de saber que tem o texto pronto lá, ele vai querer ler, vai bloquear a espontaneidade da apresentação. E quando você tem só os tópicos, né? De um resumo ou de uns slides, essa apresentação vai fluir de uma forma muito mais natural, transmitindo mais confiança, né? Transmitindo uma postura melhor, tá? E em relação à postura, agora vem o segundo erro, tá? Pessoal, a postura é uma coisa importante? Mais ou menos, não é tanto assim, tá? Eu sei que algumas pessoas falam, ou dão muita ênfase na questão da oratória, a roupa que a pessoa está usando. Não, isso é bobagem, tá? A roupa não importa, certo? A apresentação de um trabalho científico tem a ver com aquilo que está sendo dito, e não com a roupa da pessoa, certo? Então, esse negócio de roupa e tal, não tem nada a ver. A pessoa vai como ela se sente melhor, e é interessante manter, claro, um certo padrão, assim, né? Com a apresentação, com a temática, com o ambiente, né? Se é numa universidade, se é numa galeria de arte, enfim. A pessoa, claro, tem que ter um bom senso também, né? Pra não fazer nada, assim, muito exagerado, com certeza. Mas, qual que é o problema, então, que pode acontecer em relação à postura da pessoa, tá? É o uso de gírias. Isso, sim, nós consideramos que é uma certa gafe, assim, um certo mico, tá? Por quê? Não é que é um problema usar gíria, mas é que a gíria não faz parte da linguagem científica, certo? E quando a pessoa usa gíria, geralmente é porque ela está insegura da pesquisa que ela fez. Então, é muito comum a pessoa ficar insegura e aí ela começa a falar gírias, ela falar do jeito que ela fala, assim, né? Com os amigos, com o seu grupo social, e assim por diante, tá? Então, não é um erro, né? Não tem nada a ver com certo e errado. Mas é importante evitar o uso de gírias numa apresentação de um trabalho acadêmico, certo? É interessante manter a linguagem rigorosa, a linguagem científica, né? A linguagem que se utiliza nos meios acadêmicos, tá? Outra questão que demonstra uma certa insegurança, além das gírias, tá? É a pessoa falar rápido demais. Esse é um problema que eu tenho. Eu estou sempre me policiando. Às vezes, a gente fica tão empolgado com o assunto, ou às vezes é uma insegurança. Os motivos, eles podem ser variados, tá? Mas uma reação muito comum nas pessoas, quando vão falar em público, é disparar a velocidade. É começar a atropelar, né? A velocidade da fala, tá? Então, isso demonstra uma insegurança, ou demonstra ansiedade, demonstra várias coisas que são meio que o contrário da insegurança. Então, é muito importante a pessoa tentar ficar numa posição confortável, numa posição relaxada, manter a calma e falar de forma pausada, de forma calma, né? Manter uma certa serenidade na apresentação, tá? E isso é uma questão de treino, certo? Não é uma questão, tipo, de dom. Algumas pessoas acham que falar bem em público é um dom, que a pessoa nasceu assim, ou porque ela vem de uma família de oradores, né? Nada a ver, pessoal. Isso é treino, tá? Desde criança, a pessoa que tem uma... que já experienciou na vida diversas ocasiões de falar em público, certo? Ela vai chegar na faculdade e ela vai falar em público de uma forma muito mais natural daquela criança que cresceu num ambiente assim mais... sem tantas oportunidades, né? De falar em público, etc. Por isso que atividades como teatro, participar de grupos, né? Isso ajuda muito a desenvolver essa habilidade de falar em público de uma forma mais natural, mais calma, né? E assim por diante. Mas, pessoal, se você tem vergonha de falar em público hoje na faculdade, não fica preocupado. É uma questão de treino. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Ninguém nasce sabendo as coisas. É uma questão de treino. Então, você tem que se expor. Apresenta seminário. se disponibiliza a apresentar de forma oral um trabalho, né? Vai encarando, né? Esses desafios, né? De apresentação de trabalhos para grupos maiores, né? O início é sofrido. No início a gente não dorme, né? Na noite anterior. A gente fica com ansiedade. O coração dispara. A boca seca. Mas vocês vão ver que, aos poucos, com esse treino, certo? Vai chegar o momento que vocês vão falar com a maior naturalidade, né? Vocês vão se surpreender de como vocês vão conquistar essa habilidade de falar em público sem aquela oratória enfadonha, né? Que às vezes as pessoas usam por aí que não tem nada a ver, né? Com o estilo da linguagem acadêmica, tá? A linguagem acadêmica, ela é objetiva. Ela tem precisão conceitual, né? Ela trabalha com uma estrutura de pensamento que é diferente, né? Daquele orador político medieval, certo? Muito bem, então. Evitar também mão no bolso, aquelas coisas básicas, assim, né? De uma postura, né? De uma postura acadêmica, tá? Então tá bem. Muito bem. O terceiro erro, o terceiro mico que deve ser evitado numa apresentação de TCC, tá? É falar de improviso, certo? Falar sem uma estrutura, tá? Nós já fizemos um vídeo anteriormente sobre propondo, né? Uma estrutura lógica de apresentação oral de trabalhos acadêmicos que serve tanto pra TCC quanto para apresentação de trabalhos em congressos, né? Iniciação científica e outros, tá? Aquela estrutura, se você seguir ela, a sua apresentação vai ser muito boa, tá? Porque aquela estrutura, ela direciona a fala para os pontos principais, para aquilo que uma banca ou que uma plateia quer ouvir e tem interesse em ouvir no trabalho, tá? Então, falar sem estrutura, pessoal, chegar lá na frente, assim, né? E, ó, fiz tal coisa, sem muito preparo, sem muita organização das ideias, né? Não vai ser uma boa apresentação. Vai soar como algo confuso e algo, portanto, que aparentemente não tem tanto interesse assim, certo? Então, é muito importante, pessoal, quando organizar a apresentação, né? Organizar ela com base numa estrutura. E essa estrutura, sim, que são tópicos importantes que a pessoa pode ter num resumo, né? Para não se perder. E depois, na medida em que vai conquistando mais confiança, mais prática, né? A gente já sabe mais ou menos de cor qual que é a estrutura e aí, sim, a apresentação, ela pode sair de uma forma naturalmente sistematizada, tá? Mas, então, evitem, né? Chega lá no improviso, certo? Os bons oradores, às vezes, né? Vão para uma apresentação oral de trabalho com a confiança de que vão falar bem, mas acabam falando bem, mas de forma completamente desorganizada, sem lógica, sem estrutura e acaba, portanto, transformando o trabalho que poderia ser muito bom num trabalho razoável, mediano, né? Num trabalho que, talvez, não demonstre todo o potencial que aquele trabalho poderia ter, certo? O quarto erro, pessoal, é a administração do tempo, tá? O tempo é muito importante. Vejam que a apresentação de TCC, dependendo da faculdade, gira em torno entre 10 minutos, 15 minutos, 20, 30 minutos. Cada faculdade pode estipular um tempo máximo e um tempo mínimo, tá? É importante vocês ficarem na média ali do tempo, certo? Se o tempo tem que ficar entre 15 e 30 minutos, é interessante vocês pensarem em apresentar em 20 minutos, certo? E como é que a gente se planeja com esse tempo, tá? Olha, uma forma bem fácil, bem didática, assim, de organizar o tempo é pensar no seguinte, ó. Se a minha estrutura de apresentação oral vou falar do tema, problema, objetivo, justificativa, metodologia e resultados, tá? Então eu tenho seis tópicos aqui pra falar. Então eu divido o meu tempo máximo, né? Ou o tempo médio que eu quero fazer por seis e eu vou ter tantos minutos para cada tópico, tá? Galera, pensem agora nos congressos. Congresso de Iniciação Científica ou os congressos científicos que tem no Brasil e no exterior, tá? O tempo de apresentação é dez minutos, no máximo, tá? Inclusive congressos internacionais, certo? Então você tem que mostrar a sua pesquisa em dez minutos. É muito pouco tempo. Repara, se você vai trabalhar com seis tópicos como foram esses que eu falei agora, tá? Tu tem no máximo ali dois minutos pra cada tópico. Perceberam? Tu não pode passar disso. Então tu tem dois minutos pra falar do teu tema, dois pra explicar o problema, objetivo, justificativo, metodologia e resultados. Então, reparem, a organização do tempo é uma coisa muito importante, porque se não chega no final, já tá chegando no final do tempo e a pessoa tá ainda lá na metade da apresentação, nossa, fica uma catástrofe, né? Essa apresentação acaba sendo uma péssima apresentação, fica faltando coisas, né? Fica tudo atropelado, fica sem lógica, né? Então, a administração do tempo, pessoal, também é um ponto que a gente vê muitos erros acontecendo, né? Uma falta de planejamento, de preparação, dessa organização dos tópicos dentro dos minutos, né? Que são necessários para cumprir ali o máximo do tempo, né? Ou pra ficar na média do tempo de uma apresentação, tá? E o quinto e último erro muito comum na apresentação do TCC, pessoal, é na parte das respostas às perguntas, tá? Cara, aqui sim o negócio complica, porque às vezes os alunos, eles treinam tanto a apresentação que a apresentação fica muito boa, excelente, muito bem, com lógica, com coerência, com consistência, linguagem rigorosa, precisão conceitual, tudo muito bem. Mas aí chega na hora das argüições, das perguntas, e vira uma catástrofe, né? O aluno fica inseguro, a candidata fica insegura, não sabe muito bem o que responder, tralã, tralã. Gente, pense o seguinte, ó. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Nenhum especialista numa área sabe tudo, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, errar não é um grande problema, tá? O grande problema é plágio, é mentir, é falsificar, é manipular dados. Isso são grandes problemas, certo? O erro não é um problema para a ciência, porque o erro, na verdade, ele é o motor que vai gerar novas possibilidades de discussão. Muitos aprendizados, muitas descobertas científicas importantes aconteceram a partir de erros, tá? Então, errar não é um grande problema. Não se preocupe com o erro, se preocupe em entender o erro para, a partir dali, então, você construir e melhorar e tentar avançar e aprimorar um pensamento, certo? E não saber algo também não é um problema, certo? Não saber algo, não saber que existia um livro sobre determinado assunto, não saber que poderia ter outra problemática, não saber que um autor tal, no ano tal, pensou um conceito parecido que se relaciona com a questão, não se preocupem, certo? A resposta, a melhor resposta para a banca em uma situação como essa, quando você está diante de uma pergunta que você não sabe responder, é admitir, olha, não sei, não sabia, isso é interessante, vou pesquisar mais sobre isso, nas minhas próximas pesquisas eu pretendo incluir essa discussão também, percebem? É uma forma de você demonstrar a sensibilidade científica e a curiosidade para essas outras relações que você não pensou na hora que escreveu ou que desenvolveu a sua pesquisa, tá? Agora, atenção, se a pergunta for sobre uma questão que está no teu texto e você não souber responder, aí isso pode ser um problema, tá? Porque o seu texto, se ele fala daquele assunto e a banca pergunta uma coisa sobre o seu texto e você não sabe responder, então isso vai levantar a hipótese de que talvez você não tenha feito esse texto com a atenção necessária de um pesquisador, tá? Então isso precisa ser evitado, né? Aquilo que você escreveu, aquilo que você escreveu, você tem que saber, certo? Muito bem, esses erros, pessoal, evitando, né, esses cinco erros, vocês vão ter ali uma boa apresentação oral, certo? Olha, na nossa vivência, né, nossa vivência acadêmica de muitos anos, com experiência tanto no Brasil quanto no exterior, né, com vários trabalhos apresentados em congressos e vendo colegas apresentando trabalhos, né, a gente sabe um pouquinho como é que funciona, né, essas questões. E eu garanto pra vocês, pessoal, o, aquela insegurança na hora de falar, não tem problema isso, porque todo mundo já passou por isso, certo? Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém é infalível a erros, certo? E ninguém é infalível também a uma situação, digamos assim, de pressão, de tensão, né, de ser julgado, né, por outras pessoas que estão assistindo uma apresentação de trabalho, tá? Então, muitas coisas se falam, assim, né, sobre a postura e tal, e que não tem nada a ver. O importante mesmo, pessoal, é a qualidade do trabalho, é a qualidade da apresentação, no sentido de seguir uma lógica estruturada, né, a qualidade da apresentação no sentido de ela ser uma apresentação honesta, essa que é a palavra, tá? Honestidade acadêmica, a pessoa pode tremer, pode gaguejar, mas se ela estiver sendo honesta, ela será uma boa apresentação, com certeza.